Tô trazendo mais um canal e hoje eu vou ensinar vocês a pegar todos os itens grátis do novo evento aqui do Roblox E se você não é inscrito, se inscreve e se desculpa se tiver um somzinho, tem live no sábado, vídeo todo feriado Pra você conseguir os itens, você tem que vir aqui, aí você clica aqui, você vem em Redem Código Todos os códigos vão estar aí na descrição, tá? Primeiro código é esse aqui Se não é ok, você ganha uma bad, deixa eu pegar outro código agora Agora aqui em Redem Código, você dá um Ctrl aqui, deixa eu excluir aqui São três itens grátis que você consegue Tá? Outro código é esse, Jetmoving Você dá uma conferida aqui, aí você ganha uma bad Tem outro também que é esse Agora foi Pronto, ganhei a bad aí, agora eu vou estar em novo O próximo código é esse aqui, é esse código aqui, StrikePow Agora você dá um ok aqui, você vai ganhar uma bad E agora bora lá no meu, no meu invento, no meu avatar pra eu mostrar pra vocês Como que, quais que são os itens, né, que veio aqui nesse evento Tá? São todos os itens grátis e todos os códigos vão estar aí na descrição E o link desse jogo também vai estar na descrição E se esse servidor largar pra vocês, eu vou deixar o link Não vou deixar não, porque se você quiser fazer um servidor VIP, é grátis Então dá pra fazer aí um servidor VIP Agora bora lá no meu avatar Bom, desculpa se tiver um barulho assim, hein Tá? Eu tô gravando com outro gravado E aqui tá os itens, o primeiro item foi esse óculos O segundo foi esse chapéu Terceira essa bolsa E depois esse fone E agora bora ver os primeiros, os piores itens Que são esses daqui Tá? Foram esse chapéu e essa mochila Que não tem nada de mais, é só um chapéu preto Que é a mochila preta com o nome do evento E veio esse óculos também, ó Esse óculos aí bem legal E veio esse fone, tá? Esses foram esses quatro itens aí que vieram nesse evento Tá? O link do mapa do jogo vai... O link do jogo vai estar aí na descrição E todos os códigos também vão estar na descrição Tá? Então se vocês gostaram Deixe seu like, inscreve no canal Tem live sábado e vídeo todo feriado Fala Tchau Tchau